Esse é o Jato 9, muita mita nas quebradas E aí, Vé DJs, aquelas coisas menores O tanto que eu sofri, você vai sofrer chorando O tanto que eu sofri, você vai sofrer chorando Para de contar mentira, de ficar fofopando Se namorar fosse bom, eu tava namorando Se namorar fosse bom, eu tava namorando Se namorar fosse bom, eu tava namorando Para de contar mentira, de ficar fofopando Se namorar fosse bom, eu tava namorando Me abandonou, te abandonei, não vou ficar mais com ninguém Não adianta correr atrás, vai, vai, tchau neném Não adianta correr atrás, vai, vai, tchau neném Não adianta correr atrás, vai, vai, tchau neném Me abandonou, te abandonei, não vou ficar mais com ninguém Não adianta correr atrás, vai, vai, tchau neném Esse é o J9, muita mita nas quebrada, foi nas quebrada Faz respeito E ae, Vé DJs, aquelas coisas, meu nome Faz respeito Faz eu ter nervoso do baile, a minha dor Faz respeito O tanto que eu sofri, você vai sofrer chorando O tanto que eu sofri, você vai sofrer chorando Para de contar mentira, de ficar fofocando Se namorar fosse bom, eu tava namorando Me abandonou, te abandonei, não vou ficar mais com ninguém Tchau neném Não adianta correr atrás Vai, vai, tchau neném Não adianta correr atrás Vai, vai, tchau neném Me abandonou, te abandonei Não vou ficar mais com ninguém Não adianta correr atrás Vai, vai, tchau neném